Ele disse que ele tem um conhecimento superficial sobre o nazismo, então o problema foi esse, ele não tinha um conhecimento sobre o nazismo e por isso ele falou aquilo, ele está sendo investigado pela polícia, ele tem uma certa respondendo aí alguns inquéritos, falando inclusive acusado de promover o nazismo no Brasil. Eu queria só a sua opinião, Tabata, é isso mesmo? Ele tinha um conhecimento superficial sobre o nazismo e por isso falou aquele absurdo? Fabiola, eu inclusive fui convidada a depor como testemunha em um processo que está acontecendo, então acho que posso trazer uma fala mais resumida aqui. Cabe à justiça julgar, cabe à justiça decidir quais são os encaminhamentos, mas para mim enquanto liderança política, por assim dizer, ficou uma mensagem muito clara, independente do que a justiça decida a partir desses depoimentos, dessas investigações, a sociedade deixou claro que não vai tolerar e não tolerou, isso foi muito forte, que as pessoas sigam defendendo ideias tão perigosas de forma completamente irresponsável. E eu estou falando aqui com duas pessoas, Fabiola, Sakamoto, que fazem um trabalho belíssimo de jornalismo e pelo pouco que eu consigo acompanhar do trabalho de vocês, sabe, que envolve muita pesquisa, que vocês sabem que vocês são responsáveis pelo que vocês falam, e aí é uma coisa talvez dos novos tempos de redes sociais e novos formatos de comunicação, mas isso não pode tirar a responsabilidade de quem comunica para milhares e milhões de pessoas. Então, independente de qual seja o encaminhamento dado pela justiça, para mim ficou clara essa mensagem. Comunicadores têm muita responsabilidade pelo que estão falando e ideias tão retrógradas, tão perigosas como o nazismo, elas de fato não têm o direito de circular. Nós precisamos ser intolerantes com a intolerância, porque senão é o paradoxo da intolerância, né? A gente vai estar defendendo ideias que vão colocar a vida das pessoas em risco e muitas vezes pura e simplesmente por serem diferentes. O nazismo matou não só judeus, mas também ciganos, mas também negros, mas também gays, mas também pessoas com deficiência, então a gente tem que ser firme e não permitir que esse tipo de ideia tenha sua liberdade ou possa circular por aí. A liberdade de expressão termina onde ela coloca em risco a liberdade, a existência de outra pessoa e eu acredito que tudo que aconteceu, espero eu aqui um pouco de otimismo, traga um pouco mais de responsabilidade para todos os comunicadores, independente de se estão trabalhando num jornal ou num outro formato. Acho que responsabilidade e aí a pessoa que falou um absurdo precisa pagar por essa responsabilidade. É isso que dá um pouco para entender pelo que você falou, né, Tabata? Sim, o meu ponto foi, como tem um processo correndo, e jurista eu não sou, nem advogada, não cabe a mim ficar comentando sobre o que vai acontecer com esse processo, mas publicamente a população trouxe uma condenação e trouxe um veredito, que é, não, vocês precisam ter responsabilidade, não dá para defender qualquer ideia, muito menos uma ideia tão perigosa como essa. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente avançou um pouco enquanto sociedade com esse episódio. O seu depoimento já foi, Tabata, ou vai acontecer ainda? Ainda não, vai acontecer ainda. Vai acontecer ainda, tá certo.